O que é que vai ficar? Prognóstico para o jogo, como é que vai ficar? Eu acho que vai ficar 2-1. Será 2-0, mas eu acho que a Turquia também não é uma equipa assim tão fácil, por isso acho que um 2-1 é um bom prognóstico. Há muitas seleções que estão a apresentar um bom futebol, mas nós temos equipa para eles, por isso acredito. Dá para acreditar? Estamos aqui, em Dortmund, com a SAGES a ver o europeu. É uma experiência única que acho que vou agradecer para sempre às SAGES. Tchau! Tchau! Tchau!